Música Vocês vão precisar de moldes no EVA e os moldes vão estar aqui abaixo no box de informações Flores fake e colherzinha de café Aí é só a gente ir montando primeiramente os moldes Depois nós vamos virar do avesso e colar a colherzinha de café Música Para a segunda opção vocês também vão precisar dos moldes Que vão estar aqui abaixo no box de informações Colar nos seus respectivos lugares Com uma caneta de ponta fina fazer os cílios do unicórnio E aí para finalizar é só você virar do avesso e colar uma colherzinha de café Música 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 E assim fica prontas nossas tags para doce para nossa festa de unicórnio Espero que vocês tenham gostado Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo Um grande beijo e até o próximo Tchau Música 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 Música